Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido aí como Lilzenda Deep Web do Mundo do Trap, mano E vamos começar com a notícia Mas antes de começar aqui, você já tá ligado, cara No meu Instagram oficial tá rolando sorteio do álbum do XXXTentacion17 Em formato físico e pode levar esse puta presente pra casa Se tu marcar três amigos lá e me seguir Um álbum extremamente raro que pouca gente conseguiu pegar E se tu quiser ir lá, é só participar Que quem sabe tu não pode levar esse presente pra casa Mas vamos começar com a notícia Hoje eu vim trazer pra vocês algo que estão me perguntando muito nas redes sociais aí Pediram pra me falar bastante Que é relacionado a 6ix9ine e Nicki Minaj, cara E é provavelmente tudo isso que você já está pensando também, tá ligado? Será que 6ix9ine e Nicki Minaj estão namorando? A verdade é que toda essa história foi criada desde o lançamento da música Fefe, tá ligado? Ou Fifi, queira você como quiser chamar aí E simplesmente depois que a música lançou, ela explodiu E logo após a gente veio a ver os dois artistas se encontrando mais Tendo mais histórias publicadas juntos E cada vez mais isso vem mostrando que os dois estão com uma proximidade um tanto quanto muito grande, tá ligado? Posso citar um exemplo pra vocês de snaps e stories aí Simplesmente mostrando os dois brincando um com o outro Trocando correntes e tudo mais Isso tem mostrado bastante pro público e criado aquela dúvida se os dois realmente estão juntos A verdade é que a gente não pode dar uma resposta concreta e certa se os dois estão namorando ou não, tá ligado? Mas eu nem duvidaria muito não, cara A verdade é essa, tá ligado? Os dois são artistas de grande porte E após o lançamento da música dos dois juntos aí Com certeza eles enxergaram aí o quanto que eles conseguiram fazer de hype com tudo isso E o que supostamente o relacionamento também agregaria bastante ao nome dos dois artistas, tá ligado? Não vou afirmar pra vocês que os dois estão namorando aqui Mas eu acredito que no futuro bem próximo a gente possa ter essa notícia revelada pra gente aí Confirmada, cara Simplesmente a gente tá vendo os dois andando muito juntos e compartilhando bastante Ou se não é namorando, cara Os dois se tornaram amigos muito próximos, tá ligado? Mas eu vou negar também que seria um bagulho bem foda, tá ligado? Dois artistas de grande porte que fazem hip hop aí Que fazem música juntos aí Poderia ser algo bem interessante Mas que por favor não vire um Chris Brown e uma Rihanna da vida, né cara? Porque vocês sabem que o Chris Brown simplesmente acabou com a vida dele Por causa de coisas que ele fez com a Rihanna e... É foda, tá ligado? Mas comenta aqui embaixo o que você acha se 6ix9ine estivesse realmente namorando com o Nicki Minaj, tá ligado? E esse casal aí, você shiparia? Eu acho que é assim que eles falam, né? Você shiparia esse casal aí? Já comenta aqui embaixo o que você acharia disso Comenta aí Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu gostou, mano, você já tá ligado Minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar, me seguir, saber tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui pro canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop É só se inscrever no meu canal Que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo